Olá, nerds! Sejam muito bem-vindos a esse canal de quem é nerd até eu ouço, porque vamos falar de WandaVision, episódio 2! E como eu disse no episódio passado, desculpem, mas eu não tô aqui pra ser imparcial, parceiro. Entenderam o joguinho de palavras? Eu queria muito saber se tem alguma maneira de eu reagir, sabe? Se vocês pudessem me ver assistindo o episódio, eu acho que eu não posso por direitos autorais. Eu acho que na Twitch eu poderia, mas eu não tenho como fazer live pra lá, não sei. Eu vou procurar ver. Eu acho que o canal do Entre Amigas, da Natália Bride, da Aline, Diniz e tal, elas fizeram alguma coisa assim sem o som do episódio, então eu vou procurar ver. Seria legal, eu tenho umas reações bem legais, bem interessantes. Mas vamos falar do episódio. Antes de mais nada, eu quero saber o que vocês acharam do episódio 1. O vídeo tá aqui pra vocês darem uma olhada, comentem lá o que vocês acharam. Eu quero que vocês deixem uma resenha, tá? De cada episódio, pra gente bater um papo. Vocês estão sabendo a minha, eu quero saber o review de vocês. Então deixem lá, deixem aqui. Não se esqueçam, tem a playlist de tudo sobre WandaVision que já teve aqui no canal. Desde o primeiro trailer, a reação do primeiro trailer, a ideia de que ia ter uma série, como eu reajo minhas teorias e tal. Tudo na playlist. Ok. E WandaVision episódio 2, o que eu achei, o que eu vi, o que eu gostei, o que eu não gostei. Nada. A gente começa o episódio com a abertura de um desenhozinho animado, né? Cara, é uma referência direta à feiticeira. É quase uma recriação da abertura. Foi muito legal. Muito, muito, muito legal. Então, se eu não me engano, se me pesquisa, se eu não estiver errado, a primeira, I Love Lucy, tipo, o primeiro episódio foi mais baseado em I Love Lucy, que é dos anos 50, e o segundo episódio em A Feiticeira, que já é anos 60. Então a gente tem um salto no tempo aí, não que tenha mudado alguma coisa na história. É a mesma coisa. Assim como no final do episódio, vocês sabem que a gente tem mais uma passagem de tempo. Mas eu achei interessante isso, porque, eu não sei se vocês repararam, até a maneira de filmar nesse episódio foi diferente. A gente tem planos mais abertos, assim como se fosse um teatro, né? No I Love Lucy, lá no primeiro episódio. E nesse não, nesse a gente já tem mais uns cortes de câmera, já tem uns planinhos mais assim, mais assim, mais assim, mais várias câmeras juntas, né? É interessante isso. Nos anos 50 eram comuns que as sitcoms fossem assim, planos abertos. Quem assistiu Sai de Baixo, eu não sei se vocês têm idade pra saber o que foi o Sai de Baixo, Sai de Baixo era um sitcom brasileiro que fez um sucesso absurdo, absurdo, e era gravado num teatro, no Procópio Ferreira, em São Paulo, e ele ia pra televisão. Então era sempre assim, tinham cortes de câmera e tal, mas era uma coisa bem aberta, assim, porque era um teatro. Eu gostei desse detalhe pra mostrar que quando evolui na narrativa, quando eles dão um salto no tempo, tudo salta no tempo e a gente vai junto. Eu amei isso, como eu falei no primeiro episódio, não é só assim, ah, vamos fazer um roteiro único, com uma linguagem única, mas a gente bota o primeiro preto e branco, a gente bota uma referência aqui, ali. Não, eles vão modulando a série, é como se cada episódio fosse uma série diferente. A câmera, o estilo do roteiro, as falas, a estrutura das piadas, que assim como no primeiro episódio eu ri várias vezes e o humor nesse, cara, tá muito bom. O timing invejável do Paul Bettany e da Elizabeth Olsen, meu Deus, que atores maravilhosos. Então, assim, outra referência muito pequenininha que eu achei, que eu adorei. Não sei se vocês assistiram a Feiticeira, mas ela tinha uma característica. Quando ela usava a magia dela, a série era uma dona de casa que tinha poderes mágicos, né? Ela mexia o nariz, ela tinha essa peculiaridade. Então, cada vez que ela executava um Feitiço ou alguma coisa, ela mexia o nariz. E a Wanda adaptou isso de uma maneira muito interessante, porque nas HQs e no cinema, se vocês repararem, toda vez que a Wanda vai fazer um Feitiço ou usar sua magia, ela torce os dedos, é a magia do caos, sabe? É um trejeito dela, assim como o Doutor Estranho também tem. E na série, ela adaptou isso pra cada vez que ela usa magia, ela faz assim. Ela mexe os dedos, que é uma brincadeira com a Feiticeira, a Feiticeira e a Feiticeira Escarlate, a natureza da personagem. É uma coisa tão sutil, mas que eu achei tão maravilhoso. Há uma teoria interessante em cima desse episódio. Tudo que vem de fora da realidade, e eu vou levar... eu vou falar isso agora e no final eu vou voltar com isso. Tudo tem cor. O que tem cor é um fator externo ou um fator real que carrega alguma dor, alguma coisa. Lembrando na propaganda da torradeira do Stark? Foi a única coisa com cor no episódio. A luzinha da torradeira piscava em vermelho. E aqui ela começa com um avião, um helicóptero, com o emblema da SWORD. A SWORD, eu esqueci de falar no primeiro episódio, mas eu imagino que vocês já tenham ideia do que seja. Nas HQs, a SWORD é uma... é como se fosse a SHIELD, só que no espaço, ela fica ali em órbita da Terra, protegendo o planeta de possíveis ameaças extraterrestres. Enquanto a SHIELD é uma coisa terrena, né? Ela age aqui. No MCU, eu acredito que isso seja um pouco diferente. Eu acredito que a SWORD seja uma evolução da SHIELD, né? Porque não tem mais SHIELD, ela foi infiltrada. Capitão América 2 vimos isso. Talvez agora seja a SWORD. principalmente porque vemos o Nick Fury lá no espaço, no final de Homem-Aranha 2. Então, realmente, talvez seja a SWORD, a nova SHIELD, na diretoria do Nick Fury, e da Maria Hill ainda trabalhando junto. O sangue na mão da vizinha também é algo que causa dor. Embora fosse interessante, a vizinha não expressou dor em nenhum momento. Diferente do cara que se engasga no primeiro, ele se engasga, ele tem uma agonia. Tudo bem que quando ele volta, quando ele se levanta, é como se nada tivesse acontecido, que foi bem perturbador. E, aliás, falando já dessa cena, eu amei como eles cresceram a tensão, porque primeiro cortou, o copo explodiu, e a Wanda começou a ficar desconfortável, então teve a interferência do rádio, perguntando, Wanda, Wanda, quem está fazendo isso com você? E aí a nossa cabeça começou a... Então, quem está fazendo? Tem alguém fazendo? Tem alguém fazendo isso com ela? Eu pergunto pra você. Ou será a própria Wanda fazendo tudo isso porque ela quer? Bom, se acham que é o Mephisto ou o pesadelo por trás disso, provavelmente sim tem alguém fazendo isso com ela, mas vamos ver. Eu acho que tem um pouco de vontade dela também. Ainda falando das cores, seguindo essa teoria, essa linha de raciocínio, temos cores mais vezes e mais vivas nesse episódio. No primeiro foi só a torradeira. Aqui nós temos o helicóptero, temos o sangue e mais alguma coisa que eu nem lembro. Mas na passagem de tempo, a gente vai para os anos 70. Então, eu vou acrescentar nessa teoria, só chutando, jogando assim, que quanto mais cores e mais nítidas elas forem aparecendo nas séries, nos episódios, mais próximo da realidade talvez a Wanda esteja. Acho uma teoria interessante, porque nos anos 70 a gente ainda tem uma paleta de cores um pouco... Ela é um pouco embaçada, ela é um pouco... Nos anos 80 vai estar mais nítido, nos anos 90 mais ainda, e quando chegar nos anos 2000... Um dos pontos altos de longe do episódio, o show de talentos, desde a construção do Visão. É legal como eles têm essas sacadas bem da época, assim. Uma coisa que aconteceu aqui no episódio, que foi falada, jogada, é uma coisa que vai dar um conflito aqui. Então, eles brincam que o Visão não come desde o primeiro episódio, e aqui ele come. E aí, o que acontece se o Visão come? Ele comeu um chiclete, ele fica bêbado. O Bethany, nossa, como ele me fez rir com isso de verdade. Foi uma risada orgânica. Eu pensei, nossa, cara, eu estou rindo disso. Isso está bom? Isso está muito bom? E vem a Wanda tentando contornar as coisas com magia de verdade. E é muito legal que ela usa magia meio que para desmistificar aquela coisa. Então, ele está levitando. Como ele está levitando? Ela usa magia para parecer uma corda que quebra o mito da magia. Cara, é muito bom. É muito bom. No final do episódio, nós temos um homem saindo de um bueiro. E eu não faço ideia do que falar sobre isso. A Wanda está grávida, como a gente já sabia que ela está. Mas, assim, ele sai do bueiro, sai um homem. Eles estão lá fora, sai um homem com uma roupa de quem cuida de abelha. Eu esqueci o nome é apicultor. Eu realmente me dei um branco agora. Mas ele está cercado de moscas. Então, assim, pode ser uma referência ao Mephisto, como todos estão falando. Afinal de contas, o senhor das moscas é o diabo e tal. Mas, além de ele ter um emblema da Sword na roupa, achei interessante. Porque tudo que é da Sword, o que vem de fora, qualquer interferência, tem cor. Aquilo que eu falei no começo do vídeo. Ele não teve cor. O uniforme não teve cor. Nada ali teve cor. Ele só olha para ela de uma forma... Não de uma ameaçadora, mas certeira. Ela, de novo, sai do personagem. Muda a entonação de voz e... No. E ela volta. O que mostra um pequeno controle. Afinal de contas, aquilo aconteceu devido à sua vontade. Então, eu não acho que a Wanda esteja de refém. Ou que ela esteja participando de forma involuntária de tudo o que está acontecendo. Talvez o problema nem tenha sido tão grande. E a Wanda, meio que sem querer, amplificou, escalonou com seus poderes. Talvez de uma forma inconsciente. Mas, ainda assim, por uma vontade própria. Mistérios. Esse episódio foi muito para acender mistérios. Para botar pólvora. Foi pólvora para tudo que é canto. Porque a gente sabe que vai explodir de algum momento. Próximo episódio. Eles estão nos anos 70. E eu não sei. Acho que vai ter mais coisas. Deve ser o episódio da festa de Halloween. Eu estou muito curioso. Muito curioso. E eu estou amando. Como eu já falei. Eu estou amando. Eu quero que você deixe a sua opinião. Em tudo que eu já falei no último episódio. E deixe a sua review aí para eu saber. Para a gente bater um papo. O que vocês estão achando. O que vocês acharam. Desse foi o melhor do que o primeiro. Primeiro foi o melhor. Está chato. Vocês não estão gostando. Me diz o que você não gostou. Porque é só dizer que a série é chata também. Eu faço um vídeo gigante dizendo do porquê que eu gostei. Do que eu acho que funciona. E porquê que eu acho que funciona. Então, é justo vocês me dizerem o porquê que não funciona. O porquê que vocês não gostam. Ok. Conto com o like de vocês. Que ajuda e apoia muito aqui o canal. Estou me virando em três para fazer esses vídeos. E fazer tudo funcionar. Agradeço muito a vocês o apoio. Não se esqueça de assinar o canal. E ativar as notificações. Para ficar sempre ligado na playlist. Em tudo que acontece aqui. Vídeo de MTC. De Marvel. De DC. De tudo. E sabe onde a gente se vê? No próximo vídeo. See ya. Chica-chica. Tchau. 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 Tchau.